Boa tarde, meus amores, tudo bom? Um beijinho da tia Camila, tá? Vamos começar nossa aulinha. Hoje é terça-feira e a aulinha de terça-feira é o quê? É geografia, isso, meus amores, geografia. Então, vamos pegar a nossa agenda, o nosso livrinho, tá? E a nossa agenda, qual vai ser a disciplina de geografia? E o nosso assunto é o comércio, né? Isso, já semana passada, né? Estudamos sobre a indústria, né? Já falamos também sobre o trabalho na cidade, tá? Vocês lembram? Falamos sobre o trabalho da cidade e agora falamos também sobre o comércio. Tia Camila, qual é a página do livro? A página é a 32 e a 33. Então, iremos estudar hoje a 32 e a 33. Tia Camila, tem tarefinha, tem sim, meus amores, na página 32 e tem tarefinha também na página 33, tá? A gente também tem um desafio, que é bem legal. Então, vamos começar? Vamos pegar o nosso marca-texto, tá? E vamos acompanhar a nossa aulinha, né? A leitura da tia Camila, tá bom? Bem, quando a gente fala em comércio, né? É a atividade, a primeira coisa que a gente pensa que é o quê? Ah, comércio é um monte de loja, comércio é um monte de gente, não é isso? Então, preste atenção. Comércio, deixa eu só pegar, Tia Camila pegar o marca-texto, né? Comércio é a atividade econômica que consiste em compras, em compras, em venda, em troca, em produtos. Então, você tem a Camila perguntar, né? Na tarefinha, o que é comércio, né? Como define, como você vai definir o comércio? Então, você vai definir em compras, em vendas, em troca, né? Tem isso de produtos também. Aí, tem assim, restaurante, padaria, supermercado, farmácia, loja, loja de roupa, calçado, loja de imóveis, né? Outros exemplos de estabelecimento também, atividade de comércio que está envolvida. Eu queria chamar a atenção de vocês numa coisinha, tá? Que a Tia Camila pesquisou. Bem, chamar a atenção, preste atenção, a atividade do comércio não se restringe às cidades. Ela também é realizada no espaço rural, tá? Então, não é só porque é na cidade não, tá bom? Então, na parte rural também, lá também existe o comércio. Aí, aí, né? Vocês estão vendo aí uma foto do shopping. Morrendo de saudade, já quero, né? A foto do shopping, né? Amo, não tenho dinheiro, mas vou passear, né? Do shopping. Então, assim, de loja, de um monte de gente, né? De aglomeração, estou sentindo falta disso. Também sei que vocês também estão sentindo falta disso. Então, aí, né? Tem uma parte do shopping, né? O interior do shopping, local onde realiza o comércio. Então, tem loja de brinquedo, tem loja de roupa, Tem loja de celular, tem loja de calçado, tem loja... Tem a parte da alimentação, tem várias e várias e várias coisas, né? Assim? Então, preste bastante atenção. Aí, quando você observa essa imagenzinha aqui, tá? Você vai logo pra onde? Pra o jogo rápido. Isso, meus amores. A tia Camila quer saber de vocês, tá? Do jogo rápido. Então, vamos lá. Jogo rápido. Cite três estabelecimentos comerciais que você costuma frequentar. Tia Camila, agora eu não estou frequentando. Mas quando você podia sair, né? E quando você sai de vez em quando? Você vai pra onde? Você vai pra loja? Você vai pra onde? Me diga pra padaria, né? Então, diga a tia Camila. Vocês vão escrever? Três, tá? Meus amores, são três. Agora, vamos pro segundo. Bem, que tipo de produtos são vendidos nos estabelecimentos comerciais que você citou? Ou seja, se você vai pra padaria, você vai comprar pão. Lógico, né? Às vezes, quem vai pra padaria vai tomar um cafezinho. Tem padaria que tem um cafezinho, né? Quem vai, às vezes, tem loja de sapato que vai, além de comprar sapato, comprar roupa, né? De comprar roupa, comprar joia. Então, ali já vende tudo. Então, a tia Camila quer saber, né? Isso, os estabelecimentos que você frequenta, né? Que tipo de produto, né? É vendido naquele estabelecimento que você gosta, que você gosta tanto de ir. Eu sei que agora não. Mas quando você ir, alcunha com a mamãe, né? Com a vovó, com o papai, né? Isso. Então, qual é o estabelecimento que você gosta de ir? Bem, aí, preste atenção. Desafio. Então, quando a palavra é desafio, como demonstrando, tá vendo? Como denominado, desculpa. Como é denominado o comércio realizado por meio da internet, você conhece alguém que costuma realizar esse tipo de compra? Você sabe se a mamãe compra pela internet, né? Você sabe se o papai compra pela internet, né? Aquele produto que, assim, a mamãe diz, ó, chega o carteiro, já bem que já chegou esse produto que eu compro pela internet. E isso, se sim, quais os produtos, né? Essas pessoas costumam comprar. Qual o produto que a mamãe, o papai, não, você não tá comprando agora, mas que já comprou. Se a mamãe já comprou uma televisão, se a mamãe já comprou um secador, se a mamãe já comprou uma cafeteira, um sanduicheira, então, pela internet, né? Isso que também não deixa de ser, né? Não deixa de ser o comércio, né? Isso, ou seja, online, né? Lembra? Ó, então, a parte do comércio online já vem de muitos e muitos e muito tempo. Não é de agora, tá? Então, preste atenção. Não é de agora a parte do comércio online. É isso que eu queria chamar a atenção de vocês, tá? Então, vamos ficar assim. Vocês irão fazer também, então, além da tarefinha primeiro e segundo, vocês irão fazer no caderno, né? Isso, vocês irão pegar o caderno de geografia e vocês irão falar. Se sim, né? Quais são os produtos? Se não, tudo bem. Se não, já escreva aqui. Se sim, se não der pra escrever aqui, se sim, os produtos, né? Pode fazer no caderno. Se der, tudo bem. Aqui a Camila já aceita, tá bom? Agora, vamos pra prestação de serviço. Isso, meus amores. Vamos pra prestação de serviço. E a Camila vem pra cá. E quando eu falo em prestação de serviço... Deixa eu só aumentar. Tá? Eu tô falando em prestação de serviço, né? Na página 33, eu vou lá. Bem, prestação de serviço é o quê? Né? Isso é aquele profissional que tá ali pra ajudar, que os vendedores também estão ali pra ajudar, sabia? No comércio, né? O dentista, né? Aqui tem o costureiro. Então, não é só a mulher, tá? Também tem homem, eu queria que chama bastante atenção nisso. Então, vamos lá. Prestação de serviço. A prestação de serviço, ó, é uma atividade econômica baseada no trabalho e nas habilidades determinadas profissionais. Ou seja, aqui a gente tem um dentista, a gente tem aqui uma pessoa que tá costurando, um costureiro, né? Isso, exercendo a sua profissão. Temos também quem faz o poupadeiro, né? Temos também o professor, tá bom? Que dá aula também. Então, estamos um... Estou fazendo uma prestação de serviço. Estou prestando meu serviço, né? Eu sou pra escola. Não é assim? Então, preste atenção. Além dos profissionais que aparecem na fotografia, aqui em cima, esses dois, tá? Ó, esses dois, né? Existem muitos outros profissionais. Prestadores de serviço. Como o médico, o encanador, o motorista, o advogado, o terapeuta e jornalista. Agora, vamos. Jogo rápido. É bem rapidinho. Quais os profissionais, tá vendo? Prestadores de serviço e trabalham na escola. Então, quem é que trabalha na escola, né? Quem são os profissionais que trabalham na escola? Tia Camila. Isso tem a tia Beatriz também, que é a coordenadora. Tá? Tem o diretor, que é o seu lado. Então, você tem que colocar aí várias e várias, quem são os profissionais, tá bom? Vamos lá. Bem, aí tem o primeiro, vocês irão fazer aí. No segundo, sua família, em sua família, existem profissionais prestadores de serviço? Isso, eu quero saber se mamãe, né? Presta serviço. Presta atenção. O que é prestador de serviço? Tia Camila. Presta atenção. Baseado no trabalho e nas habilidades determinadas profissionais. Ou seja, a prestação de serviço é uma atividade econômica. Né? Isso que quem trabalha fora, né? Isso baseado no trabalho e nas habilidades determinadas profissionais. Então, se a mamãe, minha mãe é vendedora, então a minha mãe presta serviço pra uma loja. Né? Assim. Se meu pai é motorista, então meu pai me presta serviço pra uma empresa. Entendeu? Bem, qual é o serviço prestado por eles? Então, a tia Camila quer saber qual é o serviço prestado por eles. Né? Assim. Então, fica a tarefinha da página 33, o jogo rápido e o desafio. E na página 34, a gente tem também um jogo rápido, tá bom? Que é, um é falando sobre o comércio, né? E o outro é falando sobre a prestação de serviço. Né? As pessoas que prestam serviço, né? Isso para... Deixa eu botar aqui. As pessoas que prestam serviço pra aquela loja, pra aquele comércio, pra aquela clínica, né? Isso pra população também, sabia? Então, vamos lá. A tarefinha é da página 32 e 33, tá bom? E hoje tem videoconferência. Tem sim, meus amores. Hoje teremos videoconferência, tá bom? De duas, não esqueçam. De duas, que é às 14 horas. Que a luna da tia Camila... Lembra que a tia Camila falou de matemática? A luna da tia Camila fala às 14 horas, né? Até às 15 horas. A gente pode passar, porque assim, passa muito rápido. E a tia Camila, às vezes, vai explicando, vai explicando, né? Mas, então, assim... Mas é até... A nossa aula vai até às 15 horas, tá bom? Se passar um pouquinho, porque a tia Camila gosta de explicar, tá bom? Pra vocês não terem dúvida, tá bom? Vamos combinar sim. Espero vocês na nossa videoconferência, tá bom? Um beijo. Que papai do céu abençoe vocês e a família de vocês sempre. E eu só tenho a agradecer. Muito obrigada, família. Muito obrigada por tudo, tá? Por estar participando, por estar interagindo, por estar mandando fotos das tarefinhas. Sei que a dificuldade é grande, mas juntos iremos vencer. Tá bom? Um beijo e tchau, tchau. Me espera, tá? Estou ligando na videoconferência. Tchau!